No vídeo de hoje a gente vai descobrir junto se uma máquina de solda MIG é boa para soldar alumínio. Então eu já estou com vários materiais preparados aqui, já estou com a máquina aqui também. E será que uma máquina tão barata como essa consegue soldar bem alumínio? É pessoal, é isso que a gente vai descobrir hoje fazendo nossos testes. Então eu já estou com tudo preparado, tem alguns pedaços de motor de moto, tubo de alumínio com parede muito fina que a gente custa até filmar, alguns canos de refrigeração de carro e também com rolo de arame MIG para alumínio aqui. Se vocês observarem, esse é um arame MIG de 0.8, o arame MIG para alumínio é muito molinho, está vendo? Ele é feito de alumínio, então é bem molinho. Então a gente vai fazer a instalação. Essa máquina pessoal é a Start Flux MIG 200, é uma das máquinas mais baratas solda MIG de 200 amperes. E que consegue soldar com gás, sem gás, então vou deixar o link para quem se interessar. É uma das mais baratas, é uma máquina que surpreendeu nos testes que a gente fez. Teste completo, soldando todo tipo de material. Mas como o assunto hoje é a solda em alumínio, eu quero tentar soldar sem fazer nenhuma modificação na máquina. Utilizando a própria tocha, original que veio. Então o que eu fiz? Eu espichei a tocha, como vocês estão vendo aqui, bem esticadinha. Porque como o arame de alumínio é um arame muito molinho, ele agarra aqui dentro também. Ele em contato com o metal, com o aço que tem por dentro, ele agarra. Então se a gente deixar ele bem esticado a tocha, reduz esse atrito. O ideal é trocar a parte interna da tocha, é um caninho e colocar de plástico. Mas como eu quero fazer o teste com ela original, para ver se dessa forma que vem, a gente consegue soldar alumínio. Ok? E como que fica a qualidade da solda do alumínio desse jeito? Então vamos embora, vamos colocar o arame lá e vamos começar os testes. Então galerinha, agora eu vou colocar o arame aqui. O arame mig, como eu disse para vocês, ele é um arame muito macio, muito molinho. Ele dá um certo trabalho para colocar. A gente tem que ter mais cuidado. Aqui eu vou remover o bico, pessoal, porque senão o arame nem passa. Aqui no final ele dá uma agarrada. E aqui o seguinte, meus amigos, para realizar essa solda, eu vou utilizar o gás argônio. Lembrando que se a pessoa tiver o gás argônio, ela consegue soldar alumínio e aço. Agora se ela tiver o gás mistura, que é argônio e CO2, aí já não fica bom para soldar alumínio. Beleza? Vamos ligar a máquina aqui. Eu sempre deixo esse ajuste aqui da direita na metade aqui. Geralmente eu não mexo muito aqui não. E a máquina aqui já está no mig08, que é o diâmetro do arame que eu estou usando. E eu vou deixar aqui a amperagem de 120 amperes. Vamos passar para 110. Vamos começar com a amperagem mais baixa. E aqui a gente está com um cano. É um cano de refrigeração de automóvel. Vou fazer um corte nele aqui para simular um atrito que fez um furo. Isso costuma acontecer muito. Para vocês verem que foi um furo até generoso que eu fiz. E uma outra coisa muito importante é a limpeza. O alumínio tem que estar muito bem limpo para a gente realizar a solda nele. Então agora a gente vai tentar tapar esse furo. Esse cano deve ter aproximadamente um milímetro e meio de espessura de parede aqui. E como eu disse para vocês, a tocha tem que ficar bem esticadinha. Então eu até puxei a mesa mais um pouco para cá, para ela ficar bem esticada. Vai fazer só essa curva final. Vou aumentar um pouquinho a amperagem. Então eu vou fazer só essa curva final. Repara só meus amigos que eu não estou enchendo de uma vez. Eu estou ponteando igual eu faço com aço mesmo. Mesma coisa. Para criar um reforço e depois soldar fechando o meio. Um reforço e depois soldar fechando o meio de espessura de parede aqui. Veja só meus amigos que eu acho que ficou uma solda até boa. Não ficou porosa como vocês estão vendo. Eu não quis tirar muito material aqui para deixar o reforço no furo. Aqui o ideal seria pressurizar. Para a gente ver se tem algum vazamento. Para se precisar fazer a ressolda por cima. Mas isso aqui é só para um teste mesmo. Para a gente ver se ela consegue soldar bem o alumínio. Agora vamos para a próxima fase. Próximo teste. E agora nesse teste a gente vai tentar soldar esse alumínio de parede finíssima. Esse tubo aqui. Será que vai dar certo? É bem difícil. Até na TIG é difícil soldar essas paredes finas. Vamos lá. 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 Quebrou, mas quebrou fora da solda. Olha aí pra vocês verem. Tá vendo? Quebrou fora da solda. Então, quer dizer que a solda fica muito forte. Ok? Olha aí pra vocês verem. E agora no próximo teste, eu tô com essa carcaça aqui de bomba d'água de um veículo. Então eu cortei a ponta aqui simulando que tivesse quebrado uma orelha dessa aqui, que é de prender, né? Pra gente soldar. Porque esse já é um material que já tá contaminado com a sujeira. Pra gente ver se consegue soldar bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o seu gás. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, meus amigos, como vocês podem ver, essa aqui já ficou mais porosa, olha aí. Eu acho que em relação à resistência ficou boa, mas eu acho que esse alumínio talvez não seja um alumínio puro. Talvez seja até antimônio, e eu não, como eu não testei que material que era antes, né? Mas eu acho que em relação à resistência, eu acho que ficou boa. Mas, porém, se fosse para vedar algum tipo de óleo ou coisa assim, não ia dar certo, tá? Agora, esse aqui eu sei que é um alumínio mais puro. Esse aqui é um cilindro de moto cortado, que eu usei num projeto. Vamos fazer um cordão de soldo aqui para a gente ver como que vai ficar a qualidade. Então, foi assim que ficou, galera, olha para você ver. É bacana, ó. Acho que soldaria bem, se fosse uma peça quebrada, a gente conseguiria vedar bem. Então, meus amigos, como vocês puderam ver, eu acho que é perfeitamente possível soldar alumínio utilizando a solda MIG. Eu acho que fica com qualidade até boa. A gente soldou aí o tubo que furou, né? Vamos ao exemplo. Tubo de refrigeração, uma chapa muito fina de alumínio, finíssima, que a gente quebrou ele aí para testar a resistência. Essa peça aqui de moto, que eu acho que isso aqui é um alumínio mais puro. Eu acho que isso aqui não é alumínio, porque começou a dar muita porosidade. Isso aqui eu acho que é antimônio. E é perfeitamente possível soldar alumínio utilizando uma máquina de solda MIG como essa, sem modificação. A tocha aqui não teve modificação alguma, do jeito que a máquina veio, ok? Então, eu vou deixar para vocês aí, se alguém se interessar, o link da Flux MIG 200. É uma maquininha muito boa para a pessoa soldar, seja alumínio, soldar aço no MIG, ela solda TIG. Tem um teste completo aí no canal. É uma máquina de baixo custo, que está com preço muito acessível. E vou deixar também o link aí de um cilindro de argônio com regulador, caso alguém se interesse, de um cilindro menor que esse, tá bom? Eu acho que é isso aí, meus amigos. Muitas pessoas têm dúvida e eu mostrei direitinho como que é o processo aí, ok? Até mais para vocês e até o próximo vídeo.